Olá, tudo bem? Meu nome é Kermit, um filme que estreou em 1997, é o filme Los Angeles, Cidade Proibida, um filme de suspense policial, estreado pelo Russell Crowe, Kevin Spacey, Tim Bessiger e também tem o autor da série mentalista Simo Bark, uma série muito boa mentalista. Los Angeles, Cidade Proibida, um filme que tem uma crítica muito positiva no site Rotamatois, uma crítica de 99%. Los Angeles, Cidade Proibida, é um filme que custou R$ 35 milhões para ser feito e o filme recadou na bilheteria, no cinema, R$ 126 milhões. Los Angeles, Cidade Proibida, é um suspense policial. Los Angeles, Cidade Proibida, a sinopse do filme Los Angeles, Cidade Proibida. Ao investigar um caso de múltiplos homicídios ocorridos no Café Nietzsche Hall, os detetives Ed e Bud acabam desvendando um lucrativo esquema de prostituição de luxo envolvendo figurões de Hollywood em um departamento de polícia de Los Angeles. Esse filme é baseado no roteiro de Hanson e Brian. É baseado no livro Orgulho, de 1990, de James L. Roy, e o terceiro livro da série L.A., Quattet. Ambos contam a história de grupos policiais do departamento de polícia de Los Angeles, dos anos 50, a intercessão da corrupção policial com celebridades de Hollywood. O título se refere à revista de escândalos anos 50. Nos anos 50, Confidial, retrata o nome do filme como hash-hash. O nome original do filme em inglês é La Convidial. É o nome original do filme em inglês. O nome original do filme Los Angeles, Cidade Proibida. É um filme de 1997. O filme tem suspensão policial-crime. Você curtiu essa notícia? Esse filme tem um elenco bem conhecido. Roger Crow, Kevin Spacey, Kim Bessigan, Silva Bach de Mentalista. Até a próxima e tchau!